O milho é um cereal muito utilizado na alimentação humana e animal. E nós vamos conhecer mais uma utilidade, o aproveitamento da palha do milho crioulo através do artesanato confeccionado pela agricultora Renil de Raminelli. Veja como fazer lindas rosas de palha de milho. Ibarama é tradicionalmente conhecida como a terra das sementes crioulas, especialmente na preservação de diversas variedades de sementes de milho, produto essencial em todas as propriedades rurais, podendo ser aproveitado tanto na alimentação humana e animal, quanto na elaboração de diversos tipos de artesanatos. Hoje nesse vídeo vamos mostrar para vocês a elaboração de um artesanato utilizando a palha do milho. Em nosso município existe uma associação de artesões, na qual alguns de seus sócios confeccionam artesanatos aproveitando materiais oriundos da natureza, como a palha do milho. A artesã Renil de Sembrani Raminelli vai mostrar como confeccionar uma flor aproveitando as palhas do milho. Palha de seda, no qual a sua palha é específica para a confecção de artesanato, por ser uma palha mais macia, e a palha do milho sertanejo, por ser uma palha que existe em diversas cores. Vamos para o vídeo e espero que vocês gostem! Então hoje eu vou começar a mostrar a fazer uma flor de palha de milho. Esta flor aqui, que não tem tinta nenhuma, que é só feita com esta palha, a maravilha que é o milho sertanejo, para quem trabalha com esse tipo de artesanato. Para fazer esta flor aqui, vamos precisar dos seguintes materiais. As palhas de milho, esta aqui é um milho sertanejo, tem umas de palha de seda junto, um molde, um aramezinho, já com o ganchinho para botar o barbante, a tesoura, a outra tesoura também de fazer de bolhadeiras, e todas estas aqui são bolhadeiras de botões e pétalas, um barbante, a fita floral, e um potinho de água para molhar as pétalas para fazer. Então vamos dar início a como fazer uma flor. Então a gente pega uma palha assim, olha que maravilha que esta palha. Pega o molde, que é feito com papelão ou isopor, e pega a tesoura para recortar. Faz o recorte todo em redor assim. Depois de recortar, a gente pega os bolhadores. Para a gente moldar as pétalas então, eu esquentei os bolhadores aqui, para dar uma demonstração para vocês. Aí tem que trazer uma tabuinha, já está meia queimadinha de tanto fazer, vira desse lado aqui que está mais bonita, e bota assim, e já ficou o botãozinho, para o início da flor. E aí outra pega para fazer a flor, já esquentei este, aí para transportar este aqui, eu já ocupo esta tesoura aqui, para não se queimar, bota as mãos, a pétala assim, e já saiu moldada. Esta flor, para fazer esta flor. Aí, como já tinha comentado, que se aqui, quem não tem os bolhadores, que esta tesoura é bem mais fácil de encontrar, pode mandar um ferreiro fazer, um ferro redondo, até essas ferro de construções dá. Aí pega, faz assim, já esfriou um pouquinho, que aí já fica, outro tipo de flor, olha, já fica, amara aqui, já fica a flor. Ou se não tiver, nenhuma das três, pode pegar, esta tesoura simples, aqui, deve cortar, e vai fazendo assim. Vai demorar um pouco, mas isso dá para fazer muitas flores. Eu fiz muitas flores assim, para decorar, para a nossa festa da Felice, e outras encomendas, fazia assim. Então, já depois, eu preparo das pétalas, e dos botões, que é quatro botões, e aproximadamente nove, a dez, a doze pétalas. Então, a gente começa, molhando, o primeiro botão. Agora, vou fazer uma branca, de palha de seda, antes eu fiz as de sertanejo, que também gosto muito, de fazer, branca também. Vai botando, intercalando, assim, até a montagem do botão. Vai botando, ajeitando, e dando uma laçada. Vai molhando, um pouquinho, para não rasgar a palha. aqui, já está pronto o botão. Mas, como eu vou querer uma flor, não vou deixar o botão, então, eu vou começar, botando as pétalas. Boto uma, e já dou uma laçada. E assim, vou seguindo, tudo intercalando, que fique, tudo como é uma flor, perfeita. Que dessas pétalas, eu faço, as bonequinhas, faço esse abajur, aí faço lustres, também, tudo como é assim, mesmo, boleadoras, aqui. e aí, eu vou botando, olhando, olhando onde está precisando mais, amarrando, com uma laçada, e vou fazendo, assim, e aí, A pétala branca, palha, não precisa tanto cuidado, eu essas outras gosto que as listas fiquem conforme, vou colocando lugares delas para que fique bem destacada, conforme as listas. Já branca, já é toda branca, não tem essa precaução de cuidar. Então, já está finalizando a parte das palhas. Tem que dar umas duas laçadas, assim. Então, estou finalizando. Para finalizar, a gente corta o barbante e passa a fita floral. Com esta fita a gente encontra as laçadas que vêm de artesanato para fazer. E vai arrastando até dar o final. Não precisa ir até o final. Então, aqui estão as flores. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. No próximo bloco, Serro Branco é o único município do Rio Grande do Sul sem casos de Covid-19. E na receita da semana, torta salgada de abobrinha. Tchau. 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 Tchau.